A Majestoso é uma loja feita de paixão de gamers para gamers, os produtos são únicos e o frete é totalmente na faixa. Se liga nessa coleção dos Vingadores, tem luva do Thanos, boneco pop, diversas mochilas e blusas dos heróis. Seja nerd, seja gamer, seja Majestoso. Dá uma checada na Majestoso Store, link na descrição. Nos últimos dias deu a verdadeira louca nos velhinhos, cara. Você entra nas redes sociais e fica vendo foto dos seus amigos velhos, você fica vendo foto de famoso velho, você fica vendo umas coisas assim bizarras, sem sentido, se você tá por fora você não entende o que tá acontecendo, tipo eu. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E aí, agora, depois de uma leve pesquisa, eu descubro que quem retornou dos mortos, o grandioso aplicativo FaceApp. Aquele aplicativo que fazia com que você pegasse uma foto de alguém que tá sério e injetava aquele sorriso maravilhoso. Quem não lembra do Kratos, lembra? O Kratos putão dando aquele sorrisão magnífico. Sim, tipo o Kratos, né? O Kratos rindo. É muito difícil imaginar isso. Não, e aí o aplicativo transforma isso em realidade. E aí, agora, o FaceApp retornou com um filtro de velhinho, cara. Então, tipo, tá todo mundo louco agora nas redes sociais vendo, né, a si mesmo velho, vendo pessoas famosas velhas. E, é claro, no meio dessa febre que tá todo mundo vendo isso, todo mundo falando disso, a gente pensou, vamos trazer isso pra central como? Vamos ver personagens de videogame velhos. E, cara, a gente não se decepcionou. A gente tem coisa muito feia, muito, muito feia. E vocês vão sofrer com a gente. Galera, quem falou com vocês é o Lionel na Central e agora é o White. Vamos mostrar pra vocês os protagonistas, os ícones do mundo dos games, versão, né, terceira idade, né, cara? Que, pelo amor de Deus, tem umas coisas muito feias. Sim, cara, a gente entra na rede social, mano. Tu vê foto de pessoas velhas, seus amigos velhos, dos seus avós velhos também. E agora a gente vai ver dos videogames. E olha, mano, tem uns aqui que é de assustar, mano. Por exemplo, se você tinha algum crush na Lara Croft, pode esquecer, velho. Pode esquecer, velho. Se prepara, se prepara que, ou, você vai mudar de ideia. Olha, antes de mais nada, eu só gostaria de convidar vocês a se inscreverem aqui na Central. A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos gamers. O primeiro vídeo ao meio-dia é o segundo, lá pelas 7 horas da noite. Então não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder os nossos uploads, beleza? Pois bem, com um recadinho dado, vamos então conhecer, né, essas pessoas da terceira idade, né, esses protagonistas da terceira idade. Lembrando que você pode baixar o aplicativo FaceApp de graça, tá, na App Store, na loja do Google, na Play Store também. FaceApp paga nós. Podia, né? Mano, é um aplicativo gratuito, né, todo mundo já deve ter usado alguma vez na vida só pra zoar mesmo de colocar o sorrisinho. Só que agora eles estão voltando, então, tipo, se você quiser dar uma zoada, depois dá uma olhada lá, engraçado. E, cara, vamos começar, né, com o Deus, né, o marido da internet atualmente. O marido da internet. É, o marido da internet, né, inclusive poderia ser o... É o cara que ganhou a E3. É, a E3 foi sobre ele, não sobre os jogos, foi eu. Por sinal, poderia também ser o meu marido, fica aí a ideia. Keanu Reeves, senhoras e senhores, Keanu Reeves, em Cyberpunk 2077. Olha que porra é essa. Mano. Eu acho que vai ficar um pouco estranho, assim, quando envelhecer. É muito velho, mano. Olha isso, velho. Mano, tipo, tá meio torto esse queixo dele, não tá meio torto? Parece que ele levou o socão. Eu acho que pegaram na hora que ele tava falando, aí ele tava, sabe, meio com a boca torta, assim. Mano, muito, muito feio. Ele envelheceu mal demais, mano. Esse aplicativo mata ou faz as pessoas? Vocês vão ver, olha só. A gente desce um pouco, depois a gente tem o Norman Reedus, né? Olha o Norman do Death Stranding, mano. Ele ficou bem... Olha o olho, mano. Parece que... Parece que usou algum entropescente aí, né? Não. Mas ele tá bem melhor que o Keanu Reeves, mano. Olha isso, cara. Tá, tá bem melhor. Envelheceu melhor. Olha só, ele envelheceu super de boas. Ainda tá... O aplicativo teve dó dele. Teve dó dele. Ele ainda tá com cara de bebê. Agora, olha... Nossa, que isso? Olha esse pesadelo que é a Aerith do Final Fantasy VII Remake. Meu Deus. É tipo aquele Uncanny Valley, porque ela tem cara de anime, só que aí você mistura isso com velho. Olha que coisa bizarra, mano. E aí fica esquisito. Nem parece velha. Parece que é um boneco, sabe, de cera. Não sei. Não é isso? Uncanny Valley total. É um boneco de cera esquisito. Exato. Ficou muito feio. Um boneco de cera esquisito. Ficou muito feio. Muito feio. E o mesmo acontece com o Sora, do Kino Hearts também. Olha só. Não! Olha esse Sora. Meu Deus do céu. Mano, eu... Mano, eu não sei como reagir. É tipo... Ó, vou falar a real. Kingdom Hearts 3 foi um dos melhores. Tá no top 3, assim, dos meus jogos de 2019. E, na moral, se tivesse com o Sora, assim, no game, eu desinstalava agora. Ai, mano. Olha este Leon. Senhoras e senhores, o Leon ficou muito ruim. O Leon envelheceu mal demais, mano. No Resident Evil, ele tem quantos anos? Ah, no Resident Evil 2 Remake, ele tá com uns 20 e pouquinho. Aqui ele deve ter uns 120. Não é possível. Olha isso, mano. Meu Deus do céu. Ficou muito feio. Ah, mano. Não, na moral. Esse ficou bom. A Loi. A Loi do Horizon Zero Dawn. Tá parecendo um homem, não tá? Fala sério. Tá parecendo um homem, mano. Mas não ficou estranho. Tá, ok. Vamos falar a real. Tá mais natural, né? Sim, tá mais natural, mas parece um homem mesmo. Tá mais de boas. Mas, meu amigo. Mano, aí você vê aqui o Cole, o novo vilão do novo Ghost Reck no Breakpoint. Ele que era o The Punisher, né? Da Netflix. Mano, olha só como ele envelhece mal com o Nare... Olha a Nareba torta. A Nareba fazendo drift. Dá uma sepa. Olha isso. Ficou... Ficou... Parece duas bolas no nariz. Tem uma bola em cima e uma bola embaixo. Esquisito. Muito feio. Muito feio. A Tia May... Nossa! A Tia May já é velha. Isso daqui só, sei lá, rodou mais 3 mil quilômetros na quilometragem dela, velho. Meu amigo. Mano, panela velha é que faz comida boa. Você não sabe de nada, velho. Mano, olha isso, velho. Pelo amor de Deus. Ela já tava velha agora. Agora piorou. Não deve ter dente mais, velho. Olha o Dante. Nossa, o Dante tá horrível, velho. Parece o seu Madruga. Parece o seu Madruga. Não, tá horrível. Horrível. Coitado do Dante, velho. Se você tinha qualquer crush no Dante também, já era. Acabou. Reconsidere seu crush no Dante. Olha como ele fica, mano. Olha como ele fica. Se bem que, vamos falar real, eu super compraria um Devil May Cry com o Dante idoso. Pensa o Dante assim, vai andando e mata os demônios passando com a cadeira de rodas. Nos anos. Muito bom. Nossa. O Dinkum do Days Gone. Olha que horror, mano. Ele parece ser humano. Velho demais. Meu Deus. Mas ele já é meio esquisito no jogo, né? Ele já é meio... Esquisito? Ele já é meio ferrado assim, né? O rosto todo ferrado. Ele tem uma cara de cansado, né? É, ele tem uma cara de sofrido, né? Não, e o aplicativo, né, faz o favor ainda de colocar a barba cagada, né? Você olha lá, olha só a barba como ficou, tipo, horrorosa mesmo, mano. É, pra dar mais emoção ao momento, porque ele tá no apocalipse zumbi. Então, lógico que ele não vai conseguir ficar fazendo a barba, né? Ah, meu Deus. Ô, agora, olha só. A baioneta não envelheceu nada. Não mudou nada. Parece que tá igual. Não, só comprova, né, que ela é a mulherona da porra que ela é, né? Porque ela não envelhece, mano. Não envelhece nem... Nem o aplicativo consegue mudar ela. Nem o aplicativo faz isso. Nada. Modifica a baioneta. Incrível, linda, maravilhosa. E aí, cara, olha o Geraldo. Mano, o Geraldo. Mas, assim, vamos falar a real. O Geraldo já tem aparência mais de velho, né? Sim. Agora, o Geraldo, nesse aplicativo, ele vira o tio Vesemir, cara. Ele vira o Vesemir. Ficou parecido mesmo. Não parece, mano? Parece. O cabelo branco, a barbinha pra fazer. Meu Deus, mano. Ai, parece mesmo. O Joe, do The Last of Us. Meu Deus do céu. Olha o fim de carreira. Parece aqueles mendigos, velho. Não parece. Parece um mendigo, velho. O senhor teria uma moedinha, mano, a jogar? Olha isso. Ô, você tem uma moedinha aí, senhora? Por favor. Mano, muito, muito feio. E a gente também tem, tipo, o Kratos, tá ligado? O Kratos já é velho. O Kratos foi estranho, né? Porque ele já é velho. Eu acho que aqui, eu tava pensando, acho que aqui tem erro do aplicativo. Eu acho que esse daqui não deveria ser o Kratos. Deveria ser esse daqui. Esse daqui é o visual do Kratos. Porque ele já tá velho, mano. Só vai ter o osso. É puro osso. É puro osso. Tem que botar o crânio ali, já, na cabeça só. Não, desculpa. O Kratos tá muito velho, mano. É tipo o Big Boss. Vai falar que o Snake tá novinho. Não tá. Tá velho. Agora, senhoras e senhores, cuidar por um plano na cadeira. Olha esse CJ. Nossa. Mano, o CJ fica muito feio. Fica muito feio. Nenhuma RTX 2080 roda esse gráfico, cara. Nossa, que coisa horrível, velho. Nossa, Ray Tracing não consegue salvar essa situação. Nossa, tá vendo ali a iluminação? Que perfeito. Mano, a galera do Borderlands 3 também, olha só. A Mara fica... A Mara ficou, tipo, normal, né? Ficou normal, pareceu pra mim. Não mudou muito. Não muda muita coisa. E aí, cara, tipo... Por exemplo, falei mesmo do Snake, né? Mano, o Snake não envelhece, mano. Mas ficou da hora. Eu gostei, velho. Mas eu acho que é a mesma situação do God of War. O cara já é tão velho que não dá... Tá ligado? Não dá pra piorar, né? Nossa. Olha isso. Do Xemui 3, velho. Olha, mas na minha opinião, ficou melhor ainda. Por quê? Porque no Xemui ele é novinho. Pensa, tipo, um Xemui que ele já tá velho, tá ligado? Ele só tem que melhorar o gráfico do jogo, né? É, porque o visual é meio esquisito. Mas, ó, ele fica... Acho que ele ganha com a idade. Sim, sim, sim. Mano, ele fica melhor conforme a idade passa. O Nathan Drake, meu amigo. Olha como ficou o Nathan Drake. O Nathan Drake vira um velho bonito, mano. É aquele... É o velho rico. É o... É o velho... É o velho que vem chamar você pra andar de lancha, tá ligado? Vem pro meu iate, vem. É, é o que é isso? Toma champanhe no iate, cheio de mulher. É isso aí que eu sei. Quando você tem dinheiro, né, cara? Você envelhece bem, você faz tudo bem. Você tá feito na vida. O Nathan Drake sabe disso. O Nathan Drake sabe disso. Nossa, Larinha. Acabou o crush. Com dinheiro, mesmo com dinheiro, não consegue fazer nada. É a Lara Croft. Olha como a Lara fica detonada. Mano, a Lara fica muito, muito... Mano... Não dá, mano. A Lara fica horrenda. Mano, eu... E pior que... Ó, a gente tem várias fotos dela, né? Porque a galera fez várias fotos da Lara Croft. Eu não sei qual é a outra, mano. É uma pior que a outra. É uma pior que a outra. Essa daqui, mano, ela tá com... Sei lá, mano, parece uma bruxa, velho. Olha a bochecha dela. Olha a bochecha... Meu Deus do céu. Não, Lara Croft... Square Enix não pega essa ideia, velho. Lara Croft começou a ficar velha e não faz mais jogo. Ela tem que aposentar antes dos 50. Por favor. Não, ela aposenta antes dos 35, por favor. Ai, mano. Muito bom. A gente tem o Arthur também. Ô, o Arthur teria envelhecido muito bem, né, cara? Ô, Arthur, boa pinta, hein? Arthur teria sido aquele... Tem cara daqueles caracachaceiros, tá ligado? Do bar. Aquele botequeiro de plantão, né, cara? Exato. Muito bom. Mano, olha o link. Olha o link. O link tá horrível. Senhoras e senhores, que porra é essa? Que link é esse? Olha isso. Não, e... Mano, o melhor é a... É o olhar. Olha esse olhar pra baixo. Hum... Hum... Você tá me vendo? Hum... Hum... Velho safado. O link tem cara de velho safado. Agora, ó, ó, ó. Olha essa bomba. Tá-dã... O Claudio... O Claudio é uma mulher, velho. Mano, o Claudio vira a Ana Maria Braga. É a Ana Maria Braga. O Claudio é a Ana Maria Braga, velho. É a Ana Maria Braga. Por favor, Square Enix, vocês têm que chamar a Ana Maria pra fazer o 3D do Claudio. E, galera, eu sei que vocês gostam de interagir com a gente no Twitter. Peguem essas imagens e façam memes e mandem lá pra gente, velho. Por favor. A gente precisa de memes. Mano, pra finalizar... A Cassandra também, ó. Do Assassin's Creed. Dá uma olhada nessa Cassandra. Ah, a Cassandra envelheceu ok, mano. Vou falar que ela não tá tão cagada não, mas... É, parece que ela chegou ali aos 55. Não é alguns aí que tão há 140 anos já, né? Sim. E pra finalizar, cara, vamos de The Last of Us. A gente já mostrou o Joel, né? Agora, dá uma olhada na Ellie. Meu amigo. O que que aconteceu aqui, velho? A Ellie tá acabada, mano. Olha, toda murcha. Ficou esquisito, né? É, mano. Ó, se ela conseguir sobreviver até essa idade nesse mundo pós-apocalíptico, ela tá de parabéns. Não, eu acho que ela ficou assim de tanto tempo que a gente tá esperando sair esse jogo, velho. A Ellie envelheceu muito. Tá demorando tanto dela. É data infinita. 120 anos. Mano, cancela o vídeo. É spoilers. Spoilers do The Last of Us. Spoilers. Mas, galera, zoeiras à parte. Se tem algum personagem de games aqui que a gente não colocou, que é muito foda, manda pra gente nos comentários, marca a gente no Twitter. E vamos rir. Vamos rir, mano. Vamos rir, mano. Eu só sei que... Que bom, né? Que bom que o FaceApp voltou, porque eu já tinha dado boas risadas naquela época com os sorrisos. E agora com esses velhos também tá ótimo, mano. Ai, mas olha, isso me faz ser considerado com as coisas da minha vida, uet. Eu fico pensando, mano, será que eu quero envelhecer mesmo? Porque se for pra ficar que nem uma galera aí que a gente viu aí nessas fotos, eu não quero não. Eu quero morrer jovem, mano. Porque, pelo amor de Deus. Então, galera, o que você acha desses personagens de videogame que são mais velhos? Tem algum que você curtiu assim e você pensa, caraca, velho, ainda dá pra se interessar? Ou é full não? É totalmente assim, não. Tudo feio. Deixa a sua opinião nos comentários. Compartilhe as melhores imagens que vocês tiverem com a gente nas redes sociais. E vamos rir dessa sensação do momento do FaceApp, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.